Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal, que eu tenho certeza que você aí de casa vai amar, porque é de comprinhas! E não são comprinhas normais, são comprinhas de fidget toys! E olha só quem vai comigo fazer comprinhas! To be down, 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 to be down, down, to be down, down, to be down! Gente, meus sorrisos aí meus... Gente, Camila Rocha está aqui comigo, porque ela vai me levar numa loja, que ela falou que é simplesmente o paraíso dos fidget toys! É muito? Tem muito? Muito! A loja inteira, tipo assim, você dá um passo, tem 30 fidget toys diferentes, você vira pro lado e tem mais! É muito incrível! Nossa, tô ansiosa! Todos os meus fidget toys eu comprei tudo na internet, eu não fui em nenhuma loja! E aí eu tô ansiosa pra vê-los, tocá-los e mostrar tudinho pra vocês! Então bora lá? Enquanto a gente espera o nosso Uber, não esqueçam de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de fidget toy, que tem muito vídeo legal pra fazer! E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! Gente, acabamos de chegar simplesmente no paraíso! Eu vou mostrar a vitrine pra vocês, olha isso! Tem muito fidget toys! Ai amiga, que feliz! Gente, olha isso que a Camila achou, é que demais! Tem uns rígidos aqui, olha que tamanho desse! Meu Deus do céu! Nossa, eu amei! Muito gostoso de cantar, não é? Olha essa capinha de celular, que é um capto de fidget toy, de pop-it na realidade, né? Tem muitas capinhas! Nossa, apaixonada! Apaixonada! Olha esse! Sei lá se isso aqui é fidget toy, mas eu gosto! Nossa, amiga, vou comprar essa capinha! Ai, que delícia! A minha cara! A minha cara, olha! Nossa, que gostoso! Gente, olha que paraíso! Olha quantos bichinhos bifolários que tem aqui! Olha o tamanho daquele! Olha o tamanho daquele! É maior que eu! Eu amei! Olha isso, tem muitos! Muitos, 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 muitos! Aquelas... Vê o que a Camila encontrou aqui! Essa é uma galinha pra... Gente, ela... Não, mentira! Ela bota um ovo! Ela bota um ovo! Olha isso! É um chaveiro, tá? É um chaveiro! Ai, eu segurei o ovo! Meu Deus! Eu amei! Olha esse! Que é aquele super satisfatório! Meu Deus! É muito bom! Tem de várias coisas! Tem até de Peppa! Ai, eu amei! Ai, tem um M.C.O.B.S! Um caquinha de leite! Ai, que bonitinho! Amiga! Que fofo! É! Vamos levar! As duas! Amor, caralho! Eu amo que a gente tá as duas aqui apaixonadas, desvislumbradas, assim, ó! Isso é um passo! Gente, realmente é o paraíso do Fidget Toy! É muito! Chocada! Eu quero levar aqui, cara! Chocada! Eu queria essa loja inteira pra mim! Gente, olha esse que demais! Ele tem um Puppet e um Fidget Spinner! Qual o tamanho desse? Esse vai ser sensacional! É o mesmo, porém, com tamanho maior! Sensacional! Estão criando demais! A gente não tá dando conta de comprar todos! Gente, pra quem gosta de unicórnio, a quantidade de coisa de unicórnio tem! Ai, eu amo! Que é a minha unha, né? Combinando de donuts! Olha, tem muitos de unicórnio! É um unicórnio de sorvete! Ah, que lindo! Gente, detalhe que tá cheio de criança aqui e eu tô parecendo mais criança do que ela! Porque eu tô tipo, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O relógio de Fidget Toy! Não! É o auge do estresse, né, amiga? Meu! Se você precisar botar um Fidget Toy no braço pra desestressar, eu tô em choque! É porque tá estressado! Olha que delícia! Que delícia! Muito legal! É, você põe e fica... Só que aí, como que se inverte? Você tem que ficar tirando o relógio toda vez, se invertindo! Nossa, tem um kit de cubos, amiga! Tem um triângulo, assim, o pequenininho! Adorei! Esse é ótimo! Que tudo! Nossa, adorei! Olha, tem muitos cubos! Olha esse aqui! Gente, a gente tá enlouquecendo! A gente vai comprar aqui, E depois a gente vai mostrar em casa pra vocês! Que legal! Nossa, eles são muito diferentes! Quantos? Adorei! Gente, estamos aqui comprando, mas tem muita gente na loja! Porque, obviamente, o Fidget Toy é uma febre! Camila já está aqui com a nossa sacolinha! E aí, quando a gente chegar em casa, a gente mostra pra vocês ele! Fechou? Bora lá! Porque aqui, não tá dando prazer! Vamos sentar! Tá também! Tem tanta coisa bonita que tem! Gente, fizemos a festa na loja! Olha o tanto de Fidget Toy que a gente comprou! Tem até um tabuleiro! Olha, com dadinho e tudo! A gente vai mostrar todos pra vocês! Vamos abrir juntas, amiga? Vamos! Então a gente vai abrir com vocês! Então vamos lá mostrar os nossos Fidget Toys! Gente, vou mostrar rapidamente, porque, né, são muitas coisas! E a gente já mostrou a loja inteira pra vocês, basicamente, né? Então vamos começar! Primeiro, eu comprei um ursinho bipolar! Ai, meu Deus! Por quê? Quanto tempo eu tô querendo um desses? Nem sei, porque é muito! Muito tempo mesmo! E é muito fofo, né? E ele... Eu peguei aqueles que são bem macios, sabe? É tipo... Camúrcia! Ele vai dormir comigo, né? É o meu nome que vai dar pra ele! Ah, não sei! Eu não gosto dele assim, porque ele tá triste! Não, tira feliz! Eu gosto dele feliz! Olha, é muito bonitinha! E é... Oh, muito fofo! Enfim, comprei um ursinho bipolar! Que eu queria demais! Isso aqui eu esqueci, acho que é squish, stress, vixi, alguma coisa assim! E isso aqui é extremamente satisfatório, perda, amiga! Não, bizarro! Não! Eu não sei como os caras inventaram o negócio, mas assim... De verdade! Olha, gente! Olha isso! Ele é feito de um material que eu não sei explicar! Que não existe nada parecido, né, amiga? Não existe! É muito! Olha, ele vem se voltando! Faz uma espuma! Ai, é muito gostoso! Muito bom! Muito maravilhoso! Comprei também esta bola maravilhosa, que é assim e... Oh! Ah! Ela vai falar até o final do vídeo! Mentira! Eu pensei que ela descolava fácil! Ela tá, tipo, rolada nível absurdo! Tudo bem! Uma hora dessas... Uma hora dessas ela cai pra eu mostrar ela pra vocês de verdade! Próximo! Olha isso aqui, ó! É super raro de patinho! Um patinho... Não, pop-it assim... Perdi as contas já de quantos eu comprei nessa brincadeira! Um, dois, três, quatro, cinco... Ah! Eu vou deixar esse aqui por último! Não sei se por último, temos essas cositas satisfatórias. Isso é vinho, né? Isso é vinho. Você tá com medo, né? Ela vai querer? Ela tava muito grudada e agora tá tudo bem. Vai levar uma bolada no mar. Ó, tem esse e tem este. Dois enigmas. Olha, olha, ele é sensacional também. Gente, esse aqui eu nunca consegui montar, né? Então, esse aqui é tipo assim, o mínimo um dia pra você conseguir deixar ele certo. Porém, tentaremos, não é mesmo? Tem um foguetinho. Ah, esse aqui é tudo, amiga. Olha esse botãozinho azul aqui, ó. É muito gostoso. Super satisfatório. Muito. Tem um homem. Olha. Olha só, não lembrava desse. Olha que surpresa. Gente, sério, a gente ficou uma hora dentro da loja, né? Tipo, as duas assim, ó. E um monte de criança e as duas. Ah, eu não ia esse. Aí, de repente, e as crianças tipo, nossa, mãe, eu quero esse. E nós duas, ai, não acredito, mãe. Mas eu queria muito. É muito assim. Não, a gente não suportou. Foi tipo isso, foi tipo isso. Tá com medo, né, minha filha? Ah, tem vários, ó. Por quê? Porque cada um tem uma sensação diferente. Olha esse aqui, ó. Que interessante. Esse aqui é um fidget spinner misturado com fidget toy de poppet. E esse aqui é um fidget spinner misturado com fidget toy de poppet com um super desenho maravilhoso. Olha que demais. Olha que lindo. Muito bonito esse. Uh! Ah! Eu não tinha visto. Ah! Mentira. Amiga. Ai, que sensacional. Não sei fazer isso funcionar. Ah, só foi pequenininha. A minha mão bate. Olha, gente. Brilha. Eu estou em choque. Eu estou chocada. Ah, tem um rosa. Esse aqui não tem. Não liga. Vou lá. Não liga. Ah! Nossa! Eu amei. Esse aqui é o mais criativo. Não, de todos. O mais criativo. Realmente, assim, se superaram. Superaram muito. Eu abordo, abordo. Ela tá tipo preta. Ela tá com a minha. Ela tá tipo assim, ó. Olha, quero mostrar isso pra vocês. Que é? Eu vou até recolher as coisas, mas vamos recolher. Pra mostrar bem pra vocês. Camila me contou que ele é um poppet muito raro. Eu nem sabia. Tipo, muito raro. Não é tipo, raro. Ai, tipo, ai, raro. Não. Ele é muito raro. Extremamente raro. Eu vou virar aqui e vou aproximar vocês pra vocês entenderem o que acontece com ele. Ah! Achei esse aqui no chão. Que eu esqueci dele. Oh, dó. Esse é uma gostosura, né? Esse vocês já são acostumados com essa coisinha gostosa. Olha, meu Deus. Chegou essa coisinha gostosa. Eu achei isso. Olhem como funciona aqui demais. Ele vem com dois dadinhos. Aí eu vou jogar. Posso jogar antes? Pode. Pá. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Minha vez. Sete. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí a gente vai jogando aqui no nosso tabuleiro. Seis de novo. Seis de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que a gente pode jogar de várias formas. Por exemplo, cada fileira que você completa, você aperta um aqui. Ou de repente isso aqui. Eu acho que quando você completa, aí é tipo um a zero. Hum, verdade. Entendeu? Ou seja, eles criaram mais do que simplesmente a satisfação do pop-it, ainda você brinca e se diverte com o pop-it. Eu achei sensacional. Turu, 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 turu. Uma delícia, né? Nossa, é incrível. Que isso, né? A bola vai sair de lá. Eu vou gravar ela no final. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei as nossas comprinhas. Se vocês gostarem e quiserem parte 2, comentem muito aqui embaixo. A gente vai fechar a loja. Eu já tô combinando com os donos da loja pra gente fechar, mostrar tudo, absolutamente tudo pra vocês. Todos os mais satisfatórios, os mais criativos. Porque realmente, gente, eu nunca tinha visto nada igual. Tem muito, muito, muito. Acho que dá um vídeo de 3 horas, né? Sim, você dá dois passos, tem um monte de diferente. É tipo isso. Tem milhares e milhares e milhares. Mas enfim, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. No canal da Camila também, que tá postando muito fidget toy. E a Greisa linda, maravilhosa. Sim. Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau. Eu vou mostrar pra vocês a bola. A bola. Gente, ela tá prestes, tá? Olha onde é que tá a Camila. Ela tá olhando bem em cima. E ela não vai sair daí nunca, pelo jeito. Porque... Ela, tipo, descolou quase inteira, mas ela não tá afim. Acho que eu vou ter que subir na cadeira. Tchau, tchau.